Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Uncharted Drake's Fortune. E vamos continuar... Parece que tem umas máquinas ali em cima. Exatamente de onde paramos no último vídeo, né? Ei, ali tem uma escada. Acho que consigo alcançar se você der uma ajuda. Onde nós encontramos o ancestral aqui, que infelizmente está morto... Bom, se ele é um ancestral, provavelmente ele estaria morto mesmo, né? É do Drake, né? Encontramos o ancestral dele. Enfim, assiste lá o último vídeo, estava bem legal. Vamos lá. Ela já deu a dica ali. Deixa eu só ver o que tem aqui na sala. AK-47, não. Cara, tem... Isso aqui está começando a... A me assustar, porque tem muitas armas espalhadas por aqui. Ou a gente vai ser... Atacado por um monte de inimigos, ou não sei. Ah, certo, sobe ali. Ah, você é mais pesado que parece. Conseguiu alcançar? Uhum. Parece um guindaste velho, ou algo do tipo. Ali tem uma corda. Vou tentar abaixar pra você. Ah, estou vendo um túnel. A gente pode sair por aqui. Olá, rapaziada. Calma, Ed, calma. O que é que está acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Ah, Deus. Não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer. Vamos todos morrer. Eita, nossa, eita. Sai. Espera aqui. Droga. Está muito ferrujado. Vamos logo. Ainda bem que o Ed está aqui pra me ajudar, cara. Porque, olha... Imagina eu sozinho contra essas criaturas aqui. Caraca, elas voltam a vida, cara. Coisa bizarra. Pelo menos eu acho que é isso mesmo, ó. Elas voltam a vida. Eita, tem uma atrás de mim aqui. Nossa, eu fui ver se dava pra... Dar uns golpes ali no monstro, mas não dá não, gente. Anda logo. Eita, me pegou aqui, ó. Eita, sai, 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 sai. Chegou a hora da escopeta. Cadê, 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 cadê? Ali, ó. Escopeta. Caraca. Está na minha frente, não pega nele. Isso aqui é uma escopeta, gente. A bala dela vai pra todo lado. Nossa! Nossa! Um atrás de mim, outro na frente e não deu muito certo. Anda logo. Nossa, está aqui, ó. Não está se mexendo. Opa! Ah, vocês vêm aqui, costinha, né? Vocês vêm aqui, costinha, né? Seus monstros de costinha. Toma! Toma! Vamos por que é? Deixa eu ver, agora eu tô ficando atento aqui Minhas costas aqui Vai moça, cadê a corda? Nossa, de novo De novo, um me pegou pela frente E o outro pelas costas, cara, de novo Sai daqui Anda logo com isso aí Me larga Olha aqui, ó Eu tenho que acompanhar o Ed aqui, gente O Ed é que vê onde estão as criaturas Aqui atrás de mim já tem outra Vai, vai Carrega, meu amigo Carrega Nossa, de novo Cadê, Helena? Foi Foi Não mexa com o seu cunho, que é horrível Não mexa com o Ed e Raja Eita Ed Ed Ed, espera Helena, por favor Por favor, Helena Agora eu tô sozinho aqui Sai, 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 sai Me solta Caraca, me pegou ainda Não tá Não tá Você conseguiu e eu consegui morrer Consegui não sobreviver muito Não, não 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 Consegui Estão se mexendo Oi Sobe, 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 sobe Sobe Vou te balançar Espera aí Bora daqui Vai, vai, vai Nossa Vambora, vambora, vambora Nada bom, nada bom, nada bom Sai, 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 sai Sai Nossa, cara Isso aqui vai ser, tipo Missão impossível O cara que criou esse jogo Ele testou o jogo antes de Ele testou o jogo antes de Disponibilizar Porque, tipo, é meio impossível Uma granada aqui resolvia, sabe Cara, não dá nem pra atirar neles Então pra que que tem essa opção? Acho que eu entendi É só apertar pra atirar Ele atira Vai, vai, corre O que eram aquelas coisas? Eu não sei Eu não sei Você tá bem? Sim Nate? Certo, acho que eles não conseguem passar Nate O que? Onde a gente tá? Eu não sei bem Vai Vai Nossa Isso explica o submarino da Amazônia Nate, vem cá, olha isso Então acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá É, mas o que o monastério tem a ver com isso? É, eu não sei Isso não faz sentido Se é ali onde a estátua tá agora Cara, então a gente tá bem em cima dela? Acho que isso deve nos levar até a superfície Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz Droga Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador A gente pode ligar a energia de novo Só temos que sair daqui primeiro Espera, o que tá fazendo? O que tá fazendo? Achei uma saída Bom trabalho É Beleza, vamos lá Não É tudo com você, cowboy Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular Não tem como deixar você sozinha com essas coisas Nós não temos escolha É só ligar a energia Voltar aqui e me pegar E aí A gente dá o fora daqui, tá? Vai logo Eu volto logo Tá Vamos lá Capítulo 18 O Abrigo Subterrâneo Tem que ligar a energia Eita O que aconteceu? Eu só pulei Tem que ligar a energia para ajudar a Helena Ah, na verdade é para subir O que era para descer? Pula Vamos lá Vai, 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 vai Opa Aqui não vai dar bom não É Eu pulei ali no momento errado, gente Foi mal Vamos lá Pelo menos eu já sei para onde eu tenho que ir Sobe Aê Foi, foi Calma Belezinha Segura Pulou Aí, amigo Foi Conseguiu Pulou de novo Segura Que está caindo Agora aqui Acho que tem que descer Foi Cara, com essa visão de câmera Não precisa nem de dificuldade aqui para morrer Vai, pula Por que você tem que pular? O cano está do seu lado É só você passar o braço para o lado Não faz sentido Não faz sentido você ter que pular Aí, pronto Eu não sei nem como é que você vai voltar aí Ok Nath, está me ouvindo? Sullivan, pode falar Nath Vamos, Nath Tomara que não tenha mais daquelas criaturas por aqui, gente Porque senão Eu estou lascado sozinho aqui para enfrentar elas Eita Tem muita munição espalhada pelo chão Então, com certeza Vai ter bichos aqui Falei? Agora isso aqui virou jogo de zumbi, cara Como elas voltam à vida Eu tenho que ficar atento para Com aqueles que ficaram para trás Tem que ficar atento com aqueles que ficaram para trás Porque eles voltam à vida, né? Olha as munições Eu quero munições Ou será que agora elas morrem? Uh Vamos lá De novo Eu estou igual o Capitão América aqui, cara Posso fazer isso o dia todo, né? A piada é ruim, mas é basicamente isso Posso fazer isso o dia todo, gente Não tem problema, não Vai, sai daqui Me larga Vai embora Cara, eu desviei Eu desviei Eu rolei para baixo Aqui deve ser a sala do gerador Tá cheio de arma espalhada por aqui Sinal Né? Que alguma coisa vai acontecer Onde é que eu ativo Esse gerador aí? Não tem dica? É, gente Deixa eu ver aqui O que tem que fazer Porque eu não estou sabendo Aqui, ó Aqui, ó Achei Tem que girar Graças a Deus Eita Capítulo 19 Visitas indesejadas Eita Olha os zumbis Olha os zumbis Olha os zumbis Puta Tá bem na minha cara Vai, carrega logo Cara, tá aqui, ó Munição Munição Munição, munição, munição Toma Munição 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 Granada, granada Cadê? Pra onde que eu tenho que ir? Oi Tá tudo muito escuro Cadê? Pra onde eu fui? Beleza Carrega Carrega, vai, vai, vai Vai, amigo Nossa Você tava deitado, achei que você tava morto Sai daí Nossa, cara Voltou tudo Tomou ali E eu tomei também Foi, 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 foi Vamos lá Ok Sobe Bora Tá, aqui liberou alguma porta Que eu não sei onde é Lá na sala central, eu acho Cara, recarrega logo essa arma Caraca, cara Tem que lembrar de sempre deixar a arma carregada, cara Senão não vai dar certo isso aqui Não se esconde não, amigo Hora de se esconder não Toma Toma Carrega Rápido Rápido Vem na frente Vai, vai, vai Carrega Pega tudo Beleza Vamos lá Vai, cadê, 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 cadê Tomaram Tomaram Tomou, tomou, tomou Tem mais Pode vir Tem mais aqui, ó Recarrega Munição tá acabando Carrega E carrega Nossa, cara Bem na minha cara Aqui, aqui, ó Pronto Pronto Tem uma luz verde lá Vou ter que voltar Vou tentar sair daqui Sai daqui Vai, recarrega Vai, recarrega Mais munição Ali atrás Toma aí, bicho Toma Eita Espera Espera aqui Foi Vai, fecha Dica Qual que é a dica? Ué Ué Ué, gente Ué, gente Ué, gente Ué, gente Ué, gente Eu vou sair daqui Bom, vamos ver como é que eu vou sair daqui Tá indicando ali Tá indicando ali Mas o que que tem aqui, meu amigo? Por que que você tá indicando pra cá? Tá fazendo sentido pra mim? Calma lá, gente Calma lá, gente Opa A música voltou Será que é aqui? Calma lá, gente Calma lá, gente Tchau Tchau Meu fim está próximo. Os demônios me buscam na escuridão. O ouro de Eldorado carrega uma terrível maldição. Os espanhóis libertaram o inferno e viraram demônios. Meus homens foram todos mortos, deixando a sua tarefa para mim. Nenhum navio sairá da ilha. Eu destruí todos e inundei a cidade amaldiçoada. Um mal desse tamanho não deve nunca sair dessa ilha. Na hora final, entrego minha alma a Deus. Que ele tenha piedade nesse lugar horrível. Francis Drake. Meu Deus. Eita, mais monstros, cara. Espera aqui. Eita, nem deu tempo, gente. Mais monstros, mais monstros. Vê se morre. Será que é por aqui? Daqui é de onde eu vim. Ixi, daqui é de onde eu vim, gente. Munição aqui atrás. Inclusive, recarrega essa arma. Eita. Eu não sei onde eu tô. E nem pra onde eu tô indo. É tudo muito confuso aqui. Um labirinto, sei lá. Eu tava aqui. Dos lados não tem nada. Na verdade, acho que é a única passagem. Acho que a porta que ele entrou, ele fechou lá. A única passagem mesmo, gente. Tem outra alternativa, não. É por aqui mesmo. Opa. Tem um tesouro aqui, ó. Ou não. Foi daqui que eu vim aqui. Acho que não tem nada, né? É. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei. Não entendi. Essa é a sua dica. Ah, nossa. Tinha uma porta aqui, ó. Não tinha visto. Agora gira pro lado de lá. Pro lado de cá. Oi, achamos aqui uma passagem, né? Finalmente. Eita, algo me diz aqui que vai ter algum... Alguma batalha aqui, ó. Ah, merda. Você consegue me ouvir aí? Alto e bom som, otário. Não tem microfone do seu lado? Mas que perda. Sai daí antes que... Helena! Deixa ela em passos, filho. Navarro, se você não consegue controlar uma garotinha, não vai acontecer de novo. Acredite. Lamento pela interrupção. Eu só queria agradecer por nos levar a Eldorado. É claro. Ah, eu espero que não se importe se eu pegar a Srta. Fisher emprestada. É só para desencorajar você e seu parceiro de tentarem alguma coisa criativa. Até logo, Nate. Foi muito divertido. É. Pode sorrir, imbecil. Vejo você em breve. Ah, merda. Isso não pode ser bom. Bom, pessoal, calma aí, deixa eu pausar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente vai continuar no próximo vídeo, né? Já vai começar ali um confronto. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Facebook e no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.